Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Mission Evo. Lembrando galera, que esse aqui é a continuação do vídeo de ontem, tá bom? Então se você não assistiu, corre lá, aqui na descrição do vídeo e assiste o vídeo de ontem. Pra gente não, a gente tá começando a fazer o ridezinho aqui, galera, o ride online. Os platinhas já tá logando, que tá tudo no mapa aí, farmando. E vai ter que logar na base, agora dando liberação, né tropa? E aí até que se equipa tudo, já era bem. Lembrando tropa, que esses caras aqui, é aqueles que eu tava jogando com eles antes, tá tropa? Só que eles tinham quitado o servidor, e aí depois eles voltaram, né tropa? Só que quando eles voltaram, eu já tava com esse outro squad, né tropa? E agora, a gente tá um contra o outro, né tropa? Então a gente vai ver aqui pra ridear eles online. Aparentemente, eles estavam querendo ridear a gente também. Mas o Alpha não deixa barato, né pra gente nós? Porque a gente vem ridear primeiro, né tropa? Então a gente veio aqui, agora já chegou um aqui na base. Abama! Abama! Galera, lembrando que o jogo aqui tá sem áudio, tropa. Porque eu tirei o áudio do jogo, tá? Porque pegou a cauda do squad aqui, tá tropa? E eu tive que tirar a cauda do squad, galera. Porque como vocês sabem, eu narro o vídeo depois por cima, né tropa? E aí complica nós desnarrar, né tropa? E aí fica tudo meio... Fica tudo desbalanceado, tropa. Tudo atrapalhado o áudio com a gravação, né tropa? Então eu preferi terminar pra vocês aí, né? Tirar o áudio do jogo. Colocar a musiquinha, né bem? Pra vocês ficarem escutando. Mas é bom que vocês escutam um pouquinho mais a voz do Alpha, né platino? Vocês gostam da voz do Alpha, né tropa? Porque a voz do Alpha é bonita, né bem? Uma voz limpa, uma voz bonita, charmosa, né platino? Você fica doido quando escuta a voz do Alpha, né platino? Platino? Opa, tem uma ali em cima atirando, ó. Eles não pulam, né tropa? Eles não pulam, não jogam a bomba. Se fosse eu pegar uma C4 lá de cima, jogar ela de cima pra baixo lá, ó. Matava primeiro eu e um mais um aqui, ó. A gente tá entrei, galera. Raidã na base aqui, tá? Tá eu, o Verdugão e uma outra moça ali. Que eu esqueci o nome dela agora. Já aparece ela aqui no vídeo. Eu já falo pra vocês, tá bom? Então eu já mandei um sal pra eles também, né? Um sal pro Verdugão. E um sal pra moça ali que agora eu não lembro o nome. Não é que aparecer aqui, eu já vou falar pra vocês, Platinovski. Deixa eu baixar um pouquinho o gráfico aqui. Ele tá travando bastante, tropa. Bastante mesmo. Vai começar a quebrar todo o loot. Parece que eles mudaram o loot pra cima, né tropa? Olha platina, tá liberado a liberada, é muito bom que eu bosta. Platina, respeito o Alpha bem. Bom, já aproveitei, já vi a porta que eles estavam saindo aqui, tropa. Então a gente vai começar a raidar pelas portas agora de onde eles estão saindo, tá? Pelo jeito eles tem somente uma saída da base, né galera? Esse que é um grande problema dessa base. A base é grande, boa até pra segurar a raid. Tem muro em volta colado na base. E tem mais um outro muro mais afastado, né tropa? Que seria uma base boa, né tropa? Pra segurar um raid. Só que o problema é que eles deixaram somente uma saída na base, né galera? E aqui é só segurar a saída. Pronto, eles são obrigados a ficar dentro da base, né tropa? Toda vez que eles tentam sair, eles morrem. Aí até que se equipa de novo, já era, né galera? Porque aqui o raid é muito rápido, né bem? E o Alpha também não fica perdendo tempo, né personagens? Que é bamba, ah, bamba. Ah, bamba. Cuidado, Platino, vai explodir, viu? Como vocês viram no vídeo de ontem, tá tropa? Lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá assistir pra você entender o que que tá acontecendo aqui, bem. Como eu tava falando pra vocês, né galera? Então esse outro squad... Ah, mandar um sal também pra esse outro squad, né tropa? Que eu tava jogando com eles. Agora eu não vou lembrar o nome, né? Mas vocês viram no vídeo de ontem aí, né tropa? Tem o nome deles aí, bem. Mandar um sal pra eles também. Jogaram bem também, né Platino? Só que... O problema, né Platino? É que a base é meio esquisita, né bem? Só tem uma saída na base, Platino? Tem que ter no mínimo 4 saídas na base, Platino? No mínimo. Nessa base aqui o certo é a galera fazer uma área de PVP, tropa, na parte de cima lá, que sai pra fora da base. Porque daí você consegue pegar a pessoa raidando, né? Que nem nós tava ali fora raidando. Até demorou um pouquinho. Dá pra ter matado a gente tudo ali fora, né tropa? Até que a gente volta lá na cama lá fora e volta pra cá de novo pro raid. Aí a gente já teria perdido as bombas, né? Já teriam carregado as bombas, tudo. Ah, bã! A base é até fácil de raidar, viu galera? Eu achei bem fácil de raidar ela. Já como eu falei pra você, né tropa, tem vários pontos fracos aqui da base, tá? Eles poderiam melhorar bastante aqui essa base, tropa, bastante mesmo. É que eles quiseram fazer dois tetos, só que colocaram numa porta, né tropa? Esse raio da porta fica o teto pra cima, dá na mesma? Ninguém eu tô na hora de colocar o teto, né? Ah, bã! Boa! Lembrando que esse vídeo aqui que eu tô postando pra vocês antes da atualização, tá tropa? Depois que o jogo atualizou já melhorou bastante, tá bom? Beleza? A gente tá no último dia já do servidor, tá galera? Últimas horas aqui, os últimos minutos do servidor. Esse aqui é o último raid. E as últimas coisas que a gente vai fazer no servidor, tá tropa? O servidor já tá acabando. Como eu acabei de falar pra vocês, tá nas últimas horas já, né? Os últimos minutos aí do servidor, tá bom? Eu já vou mostrar, galera, até o último segundo do servidor. Pra mostrar pra vocês o que acontece agora, que agora mudou tudo, né tropa? Depois da atualização, como eu falei pra vocês, né tropa? Eu queria que viesse alguma coisa aí no final do servidor, né tropa? Pra poder até segurar a galera no final do servidor, né tropa? Porque ninguém mais tava ficando até o final, né? E agora a gente é obrigado a ficar até o final, né tropa? Porque senão as patinas raidas, né bem? Aí tem que ficar online jogando aí até o último dia, né bem? Porque senão toma o famoso raid. E ficou agora também competitivo, né tropa? Porque antes não tinha competição nenhuma, né tropa? Era só jogo mesmo, né? Só entrava ali, jogava e saía, tomava raid e saía, né? E agora não, né bem? Você toma raid, você tem que... Você quer ficar ainda, né tropa? Pra poder raidar, quem tinha raidado? Até ele liberado, ele morreu, bosta. Platinum, respeita o alfa bem. Platinum, quer ruxar no alfa Platinowski. Respeita, rapaz, respeita a minha história Platinowski. A porta já tá aberta no meio, viu? Você não tampa essa base não, viu Platinowski? Você não tampa essa base não, que você vai ver só onde você vai parar, viu? Bom, você eu não sei, mas a sua base... Opa! Ih, travou meu jogo, tropa. Desconectei, ó. Não, como é que eu tô dando dano? Ah, é. Sei lá, tropa. Eu tava desconectado, mas só que... Continuou dando dano normal. Eu não entendi essa, não. O Platinum aqui também morreu, galera. Só que ele voltou com arma. Boa, ele tá focado em mim, galera. O Platinum vai matar ele, ó. Aqui, Platinum, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Isso, vai. Boa, Platinum. Já finaliza pra me pegar o loot. Finaliza, finaliza. Boa. Nossa, meu loot aqui, ó. O meu loot de mais um, acho que é o meu e o do Platinum ali. Boa, recuperamos tudo. Já era. Ah, vamos. Colocar a bomba só pra atrasar eles, tropa. Pra mim pegar, terminar de pegar o loot aqui, né? Boa, já vou aproveitar e já vai dar em cima. Opa, jogar a bomba errado. Corre, Platinum, corre. Cadê a seringa? Boa, achei a seringa. Beleza. Deixa eu ver se tem mais uma. Tem. Pronto. Eu vou dar uma equipada nas bombas aqui, tudo certinho, tropa. Já era pra te nós. Oi, Platinum, tá liberado dano? Cadê você? Tá aqui, tá aqui, boa. Platinum, abamba. Cuidado, viu, Platinum? Não tem granada, vai dinamite, tropa. É assim que não é raida, bem. Não tem moleza não, tropa. Não tem dinamite, vai na bomba mesmo. Quer dizer, não tem bom... É, granada, vai na dinamite. E eu... Vai, Platinum, acelera, vai pra fora, vai pra fora, que a estratégia deles aqui foi boa. Vai, acelera, 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 tentar sair pra fora, tropa. Boa, conseguimos, conseguimos. Ó, atirando, tropa, tá vendo, ó? Tá vendo? Se não tivesse calado, tinha morrido nós dois, ó. Vai, Platinum, tá liberado, 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 liberado. Opa. Não consegui não, bem. Ah, vamos. Cuidado, Platinum, vai explodir. Vai, Platinum, tá liberado, liberado, tomou 67, 32. Meu Deus, foi liberado, tomou 34, morreu com a bosta. Platinum, respeitou, Alphabén. Cadê o outro? Correu pra cá? Ai, tinha caído aqui, ó. Acho que ele foi subir e caiu. É, agora você já era, Platinum. Acho que o Gabriel vai estar aqui no meio, será, tropa? Ó, vamos ver, né? Ó, Platinum. Abriu a porta, boa, Platinum. Ó lá o loot lá, tropa. E morreu com a bosta, Platinum, respeitou, Alphabén. Mostrou onde estava o loot, tropa. Tá aqui, ó. E aí, Platinum, agora você se entregou, hein, bem. Ah, tem que ter liberado, tem que ter liberado, tomou dia 7, 24, morreu com a bosta. Platinum, respeitou, Alphabén. Não respeitou, Alphabén, nem foi eu que matei. Bom, pelo menos eu acho que não. Quase que eu já morro aqui na mina, tropa, ó. Porque ele deixou muito na vista ali também, né, gatinho? Deixar mais encostado na porta. Opa, tem uma caminha aqui, ó, boa, já era. O que mais tem aqui? Nossa, tropa, C4. Meu amigo, João Canabrava. Tropa do céu, é muito loot. Já encheu a mochila. Ó, balãozinho, boa. Ah, munição de 9 milímetros, meu Deus, jogar tudo fora, tá liberado, meu legal, basta. Platinum, respeitou, Alphabén. Sua base é minha, Platinum, já era, bem. Platininha. Sua base é minha. Platininha. Bom, galera, eu tô com muita bomba aqui, tropa. Muita bomba mesmo, muita C4. A gente vai continuar, tá liberado, meu legal, bosta. Platininha. O Platinum. A Platinum ainda tava... Ah, Pandora, tropa, lembra? Não, manda um salve pra Pandora também, ó, tamo junto. A gente já ia começar um outro servidor também, tropa. Até entrei no servidor lá com ele, só que eu vou gravar o Lash, né, tropa. Como eu tinha prometido pra vocês, eu tenho que cumprir a promessa, tropa. Infelizmente, né, bem, tem que jogar aquela... Né, aquela... Dá vontade de xingar aquela carniça, né, tropa. Mas não vou xingar aquela porcaria de bosta, não. Platinum já xingou, bem. Deixa eu ver se vocês não tão aqui, tropa. Deixa eu tropar um pouco de loot, velho, aqui também, que eu não vou levar pra base. Deixa eu ver se vocês não tem loot pra cá, que se tiver facão, essas coisas, tropa. Ah, aqui, ó, loot aqui, ó. Sabia. Ó, munição. Ó que arma e roupa. Não pode deixar isso aqui no chão, mas de jeito nenhum, tropa. A munição pode deixar, mas facão. Ainda mais facão de estilo, ó. Duas facão já dessa aqui, meu amigo, o João Canabrava. Já era, bem. É tchau e benção. Lembrando, Platinowski, deixa seu like no vídeo aí, tropa. E compartilha o vídeo com seus amigos pra poder ajudar o canal a crescer cada vez mais, bem. Tamo quase chegando já, tropa, aos 60k, né, galera. Logo, logo tamo aí, ó, aos 100k, né, bem. Lembrando, galera, 100k vai ter uma surpresa gigantesca aqui no canal, viu, tropa. Uma surpresa, bem. Daquelas grandes, viu. Então ajuda compartilhando o vídeo aí, Platinowski. Chega no platino lá, dá um... Sabe aquele cascudo que você dá na nuca dos platinos? Antigamente a pessoa fazia isso, né, tropa. Bom, eu fazia, né, na escola, né, Platinowski. Você dava um pedala robinho ou tampinha. Tinha vários nomes, né. Tinha um que chamava esquentadinho, né, tropa. Que você passava a mão assim na nuca do outro, aí esquentava, né, tropa. Por isso chamava esquentadinho. Aí o outro... E quem ganhava isso também ficava esquentadinho, né, tropa. Ficava brabo, né. E aí por isso tem esse nome, esquentadinho. E a outra chamava de pedala robinho, né. Dava um tapão na nuca e... A nuca, o cérebro do platino ia pra frente e voltava, né, tropa. Resetava, né. E outro chamava de tampinha, né. Não sei por que tampinha, mas falava tampinha. Bati na nuca do outro e falava tampinha. O que eu gostava de fazer era amarrar a bicicleta dos outros, né, tropa. Não parte da bicicleta, da escola. Amarrava uma bicicleta na outra. Aí saía todo mundo correndo até libera dano, libera dano. Platin! Vai, Platinowski, volta aqui, bem. Lembra no final da aula, né, tropa. Todo mundo saía louco correndo pra poder ir embora logo, né. Parecia uma corrida, né, tropa. Quem chegava primeiro no portão pra poder ir embora. E aí eu amarrava a bicicleta dos outros na hora do recreio, né, bem. Amarrava uma roda na outra. Amarrava a mochila na cadeira, esse tipo de coisa. Aí batia o sino. Não é Platinowski, na bomba explode, viu. Aí batia o sino, né, tropa. Todo mundo saía louco correndo. Eu saía bem tranquilamente, né. Até que descobriram quem foi, né, Platinowski. Que aí dá um probleminha, viu. Não façam isso e ir lá em casa, viu, Platinowski. Jamais, bem. Senão você vai tomar o famoso. Deixa eu tentar subir aqui. Aí ver se tem mais bomba também escondida, né. Bom. Só pegar esse gabinete também, tropa. Pegar esse balão aqui. Vou ir lá pra baixo e levar esse loot logo. Ah, vamos. Cuidado, Platin. Mas... Ixi, caiu pra baixo. Quer dizer, caiu pra cima. Não tem como, né. Oi, Platin. Você tem liberadão, liberadão. Tomou 17. Platina, ô, ô, Siriguelo, Mortandelo, é... Como é que chama aquelas bichinhas que ficam voando lá, tropa? Voando não. É, é voando, né. No caso do leste lá, é voando. Cavalo, né, tropa. Mas é as gazelas, né, tropa. Ô, gazela, em vez de ficar pulando aí, bem. Por que você não pega e tampa essa base pra... Tira! Ó, facão, boa. Em vez de ficar pulando igual a gazela, por que você não arruma a base, não conserta, não tranca nós aqui dentro? Vai trancando de fora pra dentro, Platin, ó. Nós vamos ser obrigada a ficar aqui dentro da base. Uma hora a bomba acaba, bem. Tampa de volta, com uma hora a bomba vai acabar. A bomba não é infinita. É por isso que eu falo pra vocês, galera. Principalmente no leste lá, que é mais fácil ainda, né. O cara que começou a te raidar, coloca a parede, upa. Vai indo. Até uma hora a bomba vai acabar. O cara pode ir lá, vamos por, um milhão de C4. E chega na sua base, um quadradinho, vai ir de madeira. O cara coloca quatro bomba óleo, você coloca a parede. Vai ter que colocar mais quatro bomba óleo. E vai indo, vai indo. Uma hora vai acabar as bombas. Isso é isso que você tem que fazer, Platin. Não ficar querendo trocar PVP, querendo ficar apavorado. Não adianta não. Nossa senhora, mais C4 ali na tropa. Ó, é 41 ember. Meu, é muita bomba, galera. É muita bomba. Meu, Jesus, tem mais dinamite ainda. Platin, libera. Vamos agora, bota Platin. Olha o capa. Platin. Vou pegar o resto aqui que eu acho que o Platin saiu dali. Eu acho que já deve estar com a mochila cheia já também. Lembrando mais uma vez pra vocês, tá, tropa? O Alpha tá lá agora na Costa TV também, tá bom? Então, corre lá. Segue o Alpha também na Costa Vibre, Platinowski. Pra você não perder nenhum vídeo, viu? Boa, tem mais aqui. Tem mais alguma coisa pra dropar. Missão 9 milímetros. Isso aqui um pouquinho. Isso aqui um pouquinho. Boa. Vou pegar essas seringas também, galera. Essas seringas aqui, eu não gosto de aprender elas. Porque é muito ruim de fabricar, né, tropa? Demorar demais pra fabricar. Tem que ficar juntando essas coisas, nada a ver ali. Eu prefiro nem aprender elas, né, tropa? Mas quando tem assim, eu gosto de pegar, né? Pra poder guardar na base. Bom, galera. Eu peguei o loot mais importante aqui, né, tropa? Tem muita bomba aqui, muita C4. A gente vai aproveitar e já levar esse aqui lá pra base, né? Já tem o Zember também. Vai aproveitar e já guardar logo tudo lá na base daqui. Pra gente não ter perigo, né, tropa? Cada contexto da gente morrer aqui, alguma coisa assim. Eu acho que não vai ter esse perigo não, né, tropa? Mas se acontecer, pelo menos o loot mais principal a gente já tá guardado, né, tropa? Tá seguro já. Bom, Patinovski, a gente já tá terminando de raidar a base toda lá, né, tropa? Guardamos todo o loot. O que a gente até nem ia pegar, a gente pegou também. Os Patino agora quitaram de veio, né, tropa? E agora tá aqui no final do servidor, né, tropa? Faltando aqui, ó, 34 segundos pra acabar o servidor. E como prometido, né, galera? Ficar até o último segundo do servidor. Pra mostrar pra vocês o que acontece no final, né, tropa? E também agora gravar a série lá do Leste, então, do começo até o fim do servidor. Tá bom, Patinovski? Tô fazendo a vontade de vocês aqui, viu, Patinovski? Então agora faça a vontade do Alpha, bem, deixa o like no vídeo aí, ó, e compartilha. Compartilha em qualquer lugar, Patinovski, no grupo de família, no grupo da sua vozinha. Ela fala, ó, avó! Tô estourando, Patinovski. Aqui, ó, agora você ganha essas moedinhas aqui, Patinovski, ó. Primeiro lugar, ó. Aqui, ó, Amber Coin, ó. Pronto, 30, bem, 30. Agora só falta mais 70 partidas e pronto. Aí já consigo pegar minha skin preferida. Aqui, essa skin eu quero muito, galera. Quero muito essa skin, bem. É muito bonita, tropa. E essa aqui, né, galera, que é a que você troca por Amber Coin, ó. Que é aquela moedinha que a gente acabou de ganhar ali no último dia do servidor, tá? Quando acaba o servidor, tá bom? Ó, são 3.600, né, tropa? Aqui tem um rankzinho, ó. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like. Valeu e fui!